Você tem algum disco novo que você está fazendo? Tem, nós temos uma música assim do Nelson Mendes que eu regravei, se as flores pudessem falar, que na sequência eu vou mostrar para vocês. E mais os outros projetos que você tem na sua carreira? Tem sim, tem algumas canções que eu estou ensaiando, o meu lado sertanejo, o Sérgio Reis veio na Boa Hora, e a gente tem vindo, porque as canções o povo canta, e o cantor, o artista tem que estar do lado do povo, tem que estar onde o povo está. Eu acredito, Claudio, que você é um cantor do seu quilate, ou sertanejo, ou qualquer um tipo de música que colocar para você gravar, você vai cantar muitíssimamente bem, grava bem, porque você canta demais. Você canta muito, cara. Muito obrigado, meu irmão, muito obrigado, viu? Muito carinhoso. E vamos acrescentar mais uma coisa, eu gostaria que você diz assim, você continua fazendo show por todo o Brasil? Continuamos sim, continuamos trabalhando bastante, e continuamos também fazendo arte plástica, que eu sempre fiz, né? Fazendo retrato, escultura, e estamos fazendo arte, sim. Então, são os arteiros. Arteiro, né? Artista e arteiros, né? Artista e arteiro. Mas, essa música do Mery, Nelson Mery, que você gravou, né? Se as coisas pudessem falar, né? Você sabe, se as coisas pudessem falar, você sabe que quando eu, na época foi lançada, eu ficava no chuveiro cantando e chorando. Tem até uma mensagem muito forte, essa canção. Eu acredito nisso aí, sabe por quê? Porque você cantando essa música sua aí, que você acabou de... Parabéns, 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 parabéns. Parabéns, parabéns, parabéns. Eu era bebendo cachaça e chorando. Bebendo cachaça e chorando. Por que você não vai chorando, né? Você sabe que as pessoas falam, quando eu ouço essa música eu choro. Eu falei, eu chorei antes. Mas, rapaz, eu vou te falar, viu? Eu já estou super emocionado, eu estou emocionado, porque eu sou cearense. As pessoas têm o cearense às vezes com uma pessoa que falam, então... Mas o cearense é super romântico, super romântico. E eu gosto disso aí, e para mim chorar, eu sou meio chorão, né? Aliás, é até emocionado do meu irmão, meu querido primo, que é o Dias, né? Dias Durão. Rosa Pedroso, hein? É, é isso aí, Marco. Mas, Cláudio, mas é o seguinte. Pois não. Você também pode dar a suas redes sociais, falar do... Pois não, o endereço aqui é o endereço da rede social. É cantor claudio roberto gmail.com. Aí você vai ver minhas coisas, você vai falar com a gente. Será um prazer estar com você aí, em casa, onde for. O número do telefone? O número do telefone é 949-66-6419, São Paulo. Muito obrigado, Cláudio. Daqui a pouquinho nós voltaremos a falar. Com o maior prazer. Obrigado. 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 Sunday. Obrigado. Parabéns, parabéns, querida. Não posso te esquecer Hoje é teu aniversário E saudade de você Boa noite Fomos amantes por uma vida E esta data foi feliz pra mim Hoje estamos separados Mas se amam mesmo assim Parabéns, parabéns, querida Onde você estiver Parabéns sobre toda a vida Que são só a cruz desse teu amor Parabéns, parabéns, querida Eu não posso te esquecer Hoje é teu aniversário Saudade de você Parabéns, parabéns, querida Hoje é teu aniversário Hoje é teu aniversário A quanto tempo é preciso Parabéns, parabéns, querida Hoje é teu aniversário Você nem escutou Hoje eu lhe mando essas flores Que eu coloquei de jardim Na esperança Que você se lembre Um pouquinho de mim Se as flores pudessem falar Para você me amar Se essas flores pudessem pedir Para você me amar A ser as flores A ser as flores Ou a ser recados A todos outros namorados Quanta gente no mundo Queria uma jovem Uma jovem Uma jovem Pois quem sabe Acontece um milagre Ao poder receber Flores lindas assim Pode ser Que você se lembre Que você se lembre Que você se lembre Deve ser Deve ser Deve ser Hoje eu lhe mando essas flores que eu colhi de dar nisso A esperança que vocês me lembrem de um pouquinho de mim Mas se as flores pudessem falar pra você que eu te amo Se essas rosas pudessem pedir pra você me amar Abre as flores, lembre-se de recados, as mãos dos namorados Quanto às vezes é de genúmeria, não é só de meu amor Mas se sabe, acontece um milagre Não vou ter de recados, lembre-se de recados, as mãos dos namorados Não vou ter de recados, lembre-se de recados Não vou ter de recados, lembre-se de recados